Para você que está batendo perna na Avenida 7, ou está visitando o elevador Lacerda, passeando pela Praça Castro Alves ou está no Pelô, sabia que existe uma Biblioteca Pública do Estado da Bahia no coração da Avenida 7? Venha conhecer! Localizada na Ladeira de São Bento, a Biblioteca Niso Teixeira possui espaço amplo para pesquisa, salas climatizadas, auditórios, jardim e um espaço aberto para a realização de eventos diversos. além de empréstimos de livros. O equipamento cultural é gerido pela Fundação Pedro Calmon, unidade da Seculte Bahia, que foi criado em 1985. Possui cerca de 13 mil obras em seu acerto, entre livros, revistas, periódicos e itens de audiovisual. A unidade é referência no atendimento aos surdos, com atividades específicas voltadas para esse público, e possui também rampas de acesso e elevador. E aí, gostou? Da próxima vez que estiver por aqui, não deixe de nos visitar!